Para Raimunda, o perigo mora em casa. No quintal, essa barreira ameaça desabar a qualquer momento. O risco aumenta com a chegada do período chuvoso. Cada vez que ela cede, as pedras também caem e fica muito arriscado. E a potência da água é muito forte, entendeu? Ela vive aqui com a família há uns 25 anos e de uns tempos para cá, a situação tem piorado. Ela conta que o marido já até sofreu um acidente. Está com dois anos que a barreira caiu e quase mata a Robson com uma pedra. A casa da dona Raimunda fica aqui na rua, onde os moradores já batizaram de rua do buraco fundo. E aí você pode imaginar por quê. Dá só uma olhada. A rua fica num lugar mais baixo. A força da água, das chuvas, quando vem da parte mais alta, são tão fortes que vem esbarreirando nos quintais. Problema de quem mora aqui desse lado e de quem mora do outro lado também, da parte mais baixa. Mas os problemas aqui na rua projetada, no alto da esperança, não acabam por aí. A gente vai andar um pouquinho mais e você vai ver que tem outros problemas que os moradores enfrentam há anos. A rua não tem galerias para drenar a água das chuvas e nem pavimentação para ajudar na mobilidade. Até o acesso a algumas casas fica comprometido. A Ana também vive cercada de problemas. Ela tem dois filhos e reclama da falta de saneamento básico. Se não fosse essa vala aqui, essas casas aqui já tinham caído. Porque quando a água vem, é por trás. Entendeu? Então vem por baixo dessas casas aqui tudinho. E eles nunca vieram ajeitar, nunca vieram nem capinar. A rua está cheia de mato. Neste ponto da rua, fica impossível os carros seguirem. Por causa dessa cratera que cortou boa parte da via. Fica complicado chegar em casa. É a maior dificuldade, principalmente quando chove. Às vezes eu deixo o carro lá em cima, né? Porque não temos como trafegar.